Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar sobre sintomas da mediunidade. Bom, primeiro a gente tem que entender o que? Que a mediunidade, na realidade, ela é inerente a todo. Todo mundo é médico. Segundo Allan Kardec, todo mundo recebe no mínimo um pensamento de um espírito. Então por isso que ele conclui que todos somos médios e nós estamos aqui mediando entre os dois mundos. Por isso que a gente é chamado de médio. Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? Porém nós somos espíritos que estamos vivendo na carne, estamos vivendo no corpo físico. Então logo, nós apesar de estarmos encarnados, nós também somos espíritos. Então a gente faz essa comunicação com o mundo espiritual o tempo inteiro. Mesmo que não seja verbal, mas seja energeticamente, por pensamentos, por influências e por aí vai. Então antes de começar, eu diria para vocês o seguinte, se você suspeita que você está tendo, alguns sintomas da mediunidade, primeiro eu busco um médico, faço exames para ter certeza que aquilo não é biológico. Porque os sintomas se confundem. Então você pode ter tontura, mas pode ser algo do teu corpo físico, né? Você pode ter ansiedade, você pode ter várias coisas que podem estar ligadas a pequenos distúrbios no corpo biológico, né? Mas também a gente tem que entender que a mediunidade, ela está aí e ela realmente está em todo mundo, em graus diferentes. Uns tem muita mediunidade, outros tem pouca mediunidade. E que os espíritos costumam fazer o quê? Ah, Eduardo, você precisa descobrir que você tem mediunidade. Quer dizer, eles me falam isso, né? Vamos dizer, os espíritos falam, bom, o Eduardo já está na hora de descobrir que ele tem mediunidade. O que a gente vai fazer? Vamos fazer ele ter um sonho com o futuro, que vai concretizar. Eles fazem. Como no meu caso, eu tive um parente que morreu e eu estava deitado quase dormindo e eu vi ele morrendo. Depois eu fiquei sabendo que no mesmo momento que eu vi ele morrendo, realmente ele morreu no hospital. Então, assim, foi uma mediunidade. Depois que eu virei espírita e que eu comecei a pensar sobre tudo, eu vi que por muitas vezes os espíritos tinham me mostrar a mediunidade. Tinha uma também que eu conseguia saber quando a pizza que eu pedi pelo telefone tinha cheio, eu ficava 40 minutos esperando a pizza. De repente eu sabia que a pizza tinha cheio lá na porta do prédio. Isso era a mediunidade. Mas isso eles deixavam naquela época. Para quê? Para que eu percebesse que existia a mediunidade. Hoje, eles não vão ficar deixando eu usar a minha mediunidade para descobrir se a pizza vai chegar ou não. Claro que não, óbvio. Inclusive eu tento, claro, né? Mas não dá certo nunca. Mas como fala no capítulo 5, que é manifestações físicas, do livro dos médios, capítulo 5, manifestações físicas. Ele fala lá que os espíritos têm essa mania de deixar acontecer uma coisa bem expressiva para demonstrar algo. Allan Kardec fala que o espírito batia na casa dele, fazia batuque. Batuque não, né? Batia na parede, não lembro exatamente onde, acho que na madeira. Para chamar a atenção dele. E aí ele explica que essas manifestações, elas ocorrem por algum motivo em específico. Então, se os espíritos queriam me mostrar que eu tinha mediunidade, para eu já pensar sobre isso, eles faziam dessa forma. Eles realmente faziam, né? Isso realmente ocorria. Então, o que eu diria? Existem muitos sintomas da mediunidade? Sim, existem. Mas a gente tem que se perguntar e questionar por quê, né? O médium não consegue ver e nem ouvir se os espíritos não permitirem. Mesmo que ele seja um grande médium. Eu já percebi isso de várias formas, né? Mas vamos dizer assim, os sintomas mais comuns que a gente pode ter, é comum que as pessoas sintam os espíritos perto. Isso é comum. A pessoa sabe que o espírito está lá. É interessante, Ipsil. Isso é interessante. Porque como você está olhando com os olhos do espírito, você, por exemplo, sabe que tem um espírito aqui, mas não sabe exatamente da situação. Mas às vezes você até sabe quem é, você sente ele. Pode parecer coisa de maluco, mas depois que você vai aprendendo essas coisas, você vai entendendo que realmente só ocorre. E ocorre com muita normalidade. E tem também muitos outros sintomas da mediunidade, como ver, ouvir, sentir, ver o futuro. E por aí vai. Mas também existem coisas que não são tão de mediunidade, que são mais realmente características da alma. Por exemplo, você entra em um lugar e se sente mal. Porque você tinha uma vibração ruim e você absorveu aquilo. Isso também a gente pode falar que é mediunidade. Mas assim, é uma característica da alma. Porque nós somos espíritos. Espíritos somos energia. A matéria é energia, vamos dizer, em outro estado. Então, assim, nós estamos num planeta, nós estamos num universo e tudo está acontecendo. Não dá para a gente separar uma coisa da outra, entende? Não dá para falar assim, aquele cara é super médio, aquele cara não é médio. Todo mundo está mais ou menos na mesma coisa. Claro que aí entra a questão da glândula pineal, da mediunidade ser algo orgânico, ser algo biológico. Essa glândula faz com que a gente compreenda melhor o plano espiritual, da forma que eu vejo, ouço os espíritos, eu psicografo, eu faço o espiritual e tudo mais. Porque eu tenho uma parte biológica mais apropriada para a mediunidade. Mas isso também não quer dizer que eu sou mais evoluído. Isso não quer dizer que a mediunidade não caminha lado a lado com a evolução. Não tem nada a ver. A gente tem espíritos não evoluídos com bastante mediunidade. Pessoas com muita mediunidade totalmente pouco evoluídas. E também muito evoluídos, como no caso do Chico Xavier. Valeu, pessoal. Até a próxima. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e verificar se você está inscrito e ativar as notificações. Até mais.